O ungido de Deus Pai, Jesus Cristo, Senhor bendito, o ungido de Deus Pai. Senhor esteja conosco. E Deus abençoe. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por San Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no deserto Ele era guiado pelo Espírito de Deus. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. E não comeu nada naqueles dias. E depois disso, sente-o fome. O diabo disse então a Jesus. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu. A Escritura diz. Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto. Mostrou-lhe por um instante todos os reis do mundo. Ele disse. Eu te darei tudo, todo esse poder e toda essa glória. Porque tudo isso foi entregue a mim e posso dar-lhe a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim minha adoração, tudo isso será seu. Jesus respondeu. A Escritura diz. Adorarás o Senhor meu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém. Colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz. Deus ordenará os seus anjos a pé despeito, que te guardem com cuidado. E ainda mais, a Escritura diz. Eles te levarão as mãos para que não tropeces em algum lado. Jesus, porém, escondeu. A Escritura diz. Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda essa tentação, o diabo afastou-se de Jesus. Para retornar no tempo oportuno. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Jesus Cristo, sois bendito, fugindo de Deus Pai Jesus Cristo, sois bendito, fugindo de Deus Pai Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados.